Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O governo do Amazonas anunciou nesta terça-feira a anulação do decreto que suspendia o transporte intermunicipal e interestadual de pessoas. A suspensão estava em vigor desde março por conta da pandemia do novo coronavírus. Com essa revogação, ficam liberados transportes de passageiros em ônibus e micro-ônibus, vans e similares, táxis, transporte por aplicativo, inclusive aqueles compartilhados e os tipos de lotação, resguardando a recessão de pessoas. E a Procuradoria Geral do Estado também informou que vai recorrer da decisão visando as medidas que garantem a redução da proliferação do vírus e a saúde da população. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.